Vaitosa Vaitosa Vem comigo, sente a pressão Loucura demais, loucura de som É muita vibração O DJ começa a tocar E a pista lotar Com uma charmosa É vaidosa Solta, solta, solta esse som Põe o dono pra cabular Solta, solta, solta esse som Vaitosa Solta, solta, solta esse som E a noite vai começar Solta, solta, solta esse som Vaitosa Vem que a festa vai começar O show vai detonar Pode vir, é vaidosa Sente a pancada tá no ar Faz você balançar Vem sentir, é vaidosa Vem sentir, é vaidosa Vem sentir, é vaidosa É linda, é a charmosa É minha, é vaidosa É linda, é a charmosa É minha, é vaidosa Pai Cosa Sei que a festa vai começar, o show vai devonar Pode vir, é pai e brosa Sente a pancada tá no ar, faz você balançar Vem, gente, é pai e brosa Vai, brosa Vai, brosa Vai, brosa Vem, gente, é pai e brosa Vai, brosa Vem, gente, é pai e brosa Vai, brosa Vem, gente, é bro